Pedro, você é frequentador de buses? Sou. Há muito tempo? Frequento buses desde os 6 anos de idade. Antes meus pais alugavam uma casa e depois construíram uma casa. E a gente tem a casa desde que eu tenho 8 anos. Muitos anos? Muito tempo, muito tempo. E o que você mais gosta de fazer aqui em buses? O que eu mais gosto de fazer em buses é ir para o mar. Independente do que eu vou fazer no mar. Então eu vou para o mar, eu surfo, velejo e faço casa submarina. Tudo que buses proporciona, eu posso dizer que eu pratico. E o intuito mesmo é ir para o mar. Como é que era buses na tua infância e como é que está buses agora? Engraçado, essa pergunta é ótima. Vou ser muito sincero, mudou muito pouco. Por quê? Como falei, meu intuito é ir para o mar. Então quando eu chego em buses, eu praticamente só saio de casa para ir para o mar. E o mar de buses continua a mesma maravilha de sempre. Então apesar de todo mundo falar que mudou isso e aquilo, para mim, o meu sentimento ainda é o de buses que eu conheci há 20 anos atrás. O João Portinari é teu parente, né? Sim. Ele me contou uma história tua da relação com o tubarão. Como é que é isso? É uma relação com o tubarão. Eu, o meu animal favorito sempre foi o tubarão. E como eu fazia casa submarina desde muito novo. E na minha família tinha uma história de um ataque de tubarão que meu pai e meu avô sofreram há muitos anos atrás, em Arnaldo Cabo. E no caso eles acabaram atirando no tubarão e pescaram o tubarão, mas não conseguiram pescar o tubarão. Perderam o tubarão no final. Uma história que ficava na minha família. E então esse animal já era o meu favorito. E um certo dia velejando em buses, eu fui atacado por um tubarão. E esse ataque realmente só veio a fortalecer essa paixão que eu tenho por esse animal. Após o ataque eu comecei a filmar os tubarões debaixo d'água. Eu fui morar por alguns anos na Polinésia Francesa, onde o tubarão era peixe comum. E como é que você não tem medo do tubarão? Como é que é essa relação tua com ele? Não, eu diria que eu tenho muito medo de tubarão. E muito respeito também. E eu aos poucos comecei a ler muito sobre tubarão, desde o ataque, antes já assistia documentários. Então eu conheço tubarão, assim, bastante de tubarão. Respeito muito. E qualquer situação onde eu acho que eu estou invadindo o espaço do tubarão, onde eu posso estar me colocando num risco acima do que eu acredito que seja seguro, eu saio da água. Não é muito comum. Porque normalmente eu nem entro na água quando já está uma situação diferente, assim. E você escreveu um livro sobre tubarão, como é que é essa história? A isca? A isca? Pois é. Essa história aqui, ela começou, na verdade, com meus filhos. Que quando nasceram, eu contava história pra eles toda noite, quase toda noite. E a história favorita era do tubarão. E eu ia nas festas de criança e todo mundo queria ouvir a história do tubarão. Então eu comecei a ter ideia de escrever um livro, por contar a história dos meus filhos o tempo todo do tubarão. E esse livro foi crescendo, a ideia do livro cresceu junto com eles, porque era um livro infantil. E o livro demorou tanto pra sair que eles viraram adolescentes. E o livro meu, hoje em dia, é um livro pra todas as idades. É um livro que não é um livro infantil como seria no início. E é um livro pra todas as faixas etárias. Conta uma história que você tenha convivido com um tubarão. Eu tenho boas histórias de tubarão, como eu falei, que eu vivi na Polinésia. Eu tenho uma história muito boa, que eu gosto, na verdade, porque um amigo meu, que foi meu sócio, usa essa história na vida dele pra momentos difíceis e momentos que ele tá... Enfim, ele usou essa história na vida dele. Mas a história é simples. Eu tava mergulhando em Tuamotu, por fora do Arrecife, onde poucas pessoas mergulham, e tava fazendo caça submarina. E uma hora eu dei um mergulho num platô, assim, a uns 16 metros de profundidade, e um tubarão veio por trás de mim e cheirou minha nuca e saiu. Quando eu saí do platô e comecei a subir, eu vi um tubarão distante, virei e continuei subindo. Quando eu cheguei em cima, meu sócio veio nadando pra cima de mim, correndo, e contou que o tubarão cheirou minha nuca. E eu não vi o tubarão cheirar minha nuca, mas a história é essa, é uma das histórias. Já teve história também lá na Polinésia, de eu fugir da água com os taetianos, assim, o tubarão pode fazer um movimento que lembra um cachorro quando ele fica oriçado em cima, assim. O tubarão, ele torce o corpo pra baixo. Isso é um sinal de raiva, ou de sai daqui, que o tubarão tá começando a ficar bravo. E uma vez eu tava fazendo caça submarina também na Polinésia. O tubarão fez isso na minha frente, eu falei assim, opa, subi no coral, na hora. E quando eu cheguei em cima do coral, já tinha um taetiano em cima do coral, também. Aí eu falei, opa, se ele tá em cima do coral é porque não tá errado. E aí tínhamos na lancha, berrando, e ficou sacaneando a gente. Ah, vocês, bedrosos e tal. A gente subiu na lancha e falou, vai então. E aí ninguém foi, acabou a pescaria. Mas e o tubarão, fora dessa condição de estresse? Ele é carinhoso? Você já fez festa nele? Então, eu mergulhei muito com o tubarão. Eu, depois do ataque, eu passei a filmar o tubarão e trabalhar com pérolas no Pacífico Sul. E o local, o peixe que tem é o tubarão. Eu não diria que o tubarão dá pra virar um bicho de estimação. É um bicho selvagem, que tem que ser respeitado. Respeitar os limites, principalmente geográficos deles. Cada espécie tem um comportamento. Então, se você conhece as espécies, sabe se ele é territorial, não é territorial. Você sabe se é hora de você sair da água. Eu acho que o principal é saber que quem domina o oceano são os tubarões. Eles não estão ali pra brincar com a gente. Poucos animais dentro do oceano estão ali pra brincar. Porque, na verdade, a natureza é uma eterna luta pela sobrevivência. Então, você tem que respeitar o espaço do tubarão. E, em eventuais, raríssimos momentos, que você achar que alguma coisa pode estar saindo do controle, sai da água. Sai da água.